Fala pessoal, tudo bem? Eu já vim fazer um videozinho rápido aqui a respeito do produto chamado Testo Power Caps, tá? Muitos homens hoje na internet procuram por esse estimulante sexual aí que promete dar o up no relacionamento, né? Eu não sei se vocês sabem, mas o produto Testo Power Caps, ele promete curar os homens que sofrem de ejaculação precoce, que tem um pênis fino, pequeno ou tem problemas de ereção. Eu não sei qual é o problema que você tá passando no momento, só que hoje 90% dos relacionamentos acabam porque os homens sofrem com esse determinado assunto que eu acabei de citar pra vocês, tá? Só que eu vejo muitos vídeos hoje na internet de pessoas falando que teve resultado em curto prazo, em 10 dias, 5 dias, e isso não procede, tá? Pessoal, se você quer seguir um tratamento certinho, ter resultado com o produto Testo Power Caps, você tem que seguir um tratamento de 4 a 5 meses, tá? Que seria no mínimo aí de 4 a 5 frascos, porque cada frasco vem 60 cápsulas. Você vai tomar duas por dia, um antes do almoço e um antes da janta. Pessoal, e antes que eu esqueça, este produto ele não é vendido em outras plataformas, como muitas pessoas hoje na internet procuram, né? Às vezes querem pagar um pouquinho mais barato, achando que vai ter vantagem, né? Só que a gente sabe quando a gente come um produto falsificado, a gente não tem respaldo nenhum da empresa. Então, o produto Testo Power Caps original só é vendido num site oficial deles, tá? Eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição do meu vídeo, ou no primeiro link do comentário, o site oficial do produto Testo Power Caps, tá? E como você vai começar a perceber e ver resultados com este produto? Bom, esse produto, pessoal, você vai começar a perceber que a partir do primeiro mês, o seu alibido vai aumentar, né? Você vai procurar muito mais a sua parceira e as suas relações sexuais vão ser muito mais duradouras. Os homens hoje que sofrem de ejaculação precoce, que ejacula muito rápido, vão começar a perceber que quando você começar a tomar o produto Testo Power Caps, você vai ter muito mais controle na hora das relações sexuais. A sua parceira vai ver o resultado que é visível, né? Na hora da durabilidade, na hora das eleições. E do segundo mês em diante, onde você começa a ver a grossura do seu membro, né? Onde o seu príncipe começa a ficar mais veiúdo, taludo. Isso vai dar muito mais prazer pra sua parceira. E do terceiro mês em diante, começa a vir gradativamente o aumento do meninão. Só que assim, seja paciente. Tome todos os dias. Não adianta você, às vezes, querer comprar um frasco e depois comprar outro. Porque quando você faz isso, você interrompe o tratamento. Então, eu te indico que você tá tomando o produto certinho. Já compre um kit certinho aí de 4 a 5 frascos. Pra quando acabar um, você já vir com o outro na sequência, tá bom? Gente, isso foi um breve vídeo, direto ao ponto. Espero ter te ajudado de alguma maneira. O site oficial do produto Testopoicaps, eu tô deixando aqui embaixo na descrição do meu vídeo. E foi isso aí. Um forte abraço e espero ter te ajudado, tá bom? Fui.